Eu peitei o sistema. Presidente, o ministro intimou o senhor da explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na embaixada. Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Então não é crime nenhum nisso. Porventura, dormindo na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? Não, tem a morte, você dá pra cesta. Isso é o nível da imprensa. Pode perguntar da baleia? Vamos pensar em falar da Marielle Franco? Eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Seis anos. Chegou de verdade ali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada? Que eu acusado de ter desviado 260 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É, presidente, só tem isso. Dá, dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Parece eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ter que questionar, porque, porventura, aquele hipoteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. É igual o Sila Malafaia. Tô atacando o Sila Malafaia porque, na rua, onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Quando vocês falam em milícia, pelo respeito, é fácil saber se eu tenho um movimento ou não. É fácil. Procure as votações dos meus filhos e a mim, quando eu tenho parlamentar, em área de milícia, vê se eu tenho a vota lá. É um tema pra perseguição, pessoal. Veja o que eu fiz de bem pro Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX. Por que que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Vamos falar de estatais, que dava passar a dar lucro no governo. Olha a joia da coroa aqui no São Paulo. Porto de Santos. Dava prejuízo de 500 milhões por ano. Passou a dar lucro de mais de 500 por ano. Mais alguma coisa? Vamos falar de boas coisas no Brasil? Vamos falar de explicar o que foi o PIX. Chegou o meu nome aí? Pessoal, bom dia pra vocês. Vou dormir muito bem acompanhado mais uma vez. Obrigado.